Música Eu queria começar de alguma forma informando ao colega que veio de Oriximinar que o Instituto Evandro Chagas fez todo um estudo já por quase dois anos de Oriximinar e esses resultados serão divulgados já no segundo semestre desse ano Bem complexo, que realmente a floresta do Saracá, Taquera e toda aquela região ali é bem difícil de se fazer qualquer estudo, mas nós fizemos e vamos divulgar Também o colega que veio de Paraupebas, nós já fomos acionados também desde dezembro devido a um problema também em Paraupebas e estaremos atuando também no local Aí foi realmente um atropelo, já temos ido a Paraupebas, mas não foi possível devido a essa situação em Barca Arena que foi mais emergencial Quanto à questão apresentada, nós continuamos afirmando e não só meramente por fotos convenientes, que houve sim transbordamento e tem evidências disso Enfim, cada um acredite no que acha melhor E temos dados químicos que evidenciam o transbordamento, não somente imagens Então é uma combinação de fatos, não temos nenhum receio de ter assinado aquele relatório técnico porque ele diz simplesmente a verdade Quanto à atuação do Estevano Chagas e Barca Arena, nós continuamos ainda fazendo coleta de amostras e de alguma forma também dando suporte técnico a outras ações após a divulgação daquele relatório técnico E hoje temos a expectativa de já na próxima semana divulgarmos mais um relatório Ok? Essa é a nossa expectativa Ok? Quanto também à questão saúde humana, bem lembrada que precisa de uma avaliação sim, mais criteriosa O Instituto também já assumiu compromisso e a partir de abril estará divulgando os seus estudos de saúde humana na região Nós analisamos também o sangue e analisamos o cabelo 2.047 pessoas foram avaliadas Ok? Então isso vai ser divulgado também a partir de abril Então nós estamos para contribuir O Instituto tem... Essas 2.047 coletas feitas, são de quantas comunidades mais ou menos, eu lembro? Eu vou falar o nome das comunidades, pode ser que números eu não consiga, né? Nós coletamos amostras em Vila do Panema e Vila Nova Temos amostras também no Barra Industrial Dom Manuel, Vila do Conde, Laranjal Fizemos Vila do Beja e fizemos também Comunidade Maranhão Logicamente não fizemos tudo Sim, sim Ok? Até porque é bem complexo Já são 8 comunidades então É, acho que um pouco mais até porque quando eu falo Barra Industrial Se divide em Acuí, né? Nosso polo aqui, Acuí se divide em Dom Manuel Fizemos também o Canaã, ok? Eu acredito que foram mais 11 comunidades Entre Barcarena e Abaitetuba Obrigado, professor, pode continuar Nós temos hoje no Instituto condições tecnológicas para fazer todas as análises As portas e os laboratórios do Instituto continuam abertos Nós não temos nada a esconder Nosso relatório apresentou dados analíticos que comprovam a qualidade desses resultados E isso para a gente é o mais importante É primordial, né? Nós temos gestão de qualidade em tudo que nós fazemos Esperamos que daqui para frente efetivamente nós tenhamos uma nova discussão Fico feliz até com a fala do representante da Hidro De realmente ter uma nova discussão Um novo olhar para Barcarena Porque eu lembro muito bem no dia 18 de estar lá dentro da Hidro E fazer uma pergunta muito simples Vocês já viram o problema da comunidade? E por que vocês não foram pelo menos levar água? Não, nossa preocupação era somente se tinha havido rompimento de barragens Era só essa frase que a gente ouvia ali dentro Quer dizer, não havia uma preocupação com o ser humano naquele momento Me desculpem, é um desabafo Tá bom? Então, eu acho que é uma mudança de pensamento que tem que ocorrer Acho que nós temos que construir um novo processo em Barcarena Um novo momento, processos mais limpos Não sei se toda produção, a capacidade de produção que existe Efetivamente se tem condições de tratar os efluentes que se geram Essa é uma grande discussão que precisa ser feita Então, nós precisamos, sim, discutir tudo isso em Barcarena Pedimos desculpa que nesse momento ainda não conseguimos analisar as águas De todas as comunidades Mas ninguém que tenha nos procurado ou nos tenha telefonado Nós deixamos de atender Mas não deu tempo, gente Porque foram muitas questões a serem elucidadas nesse momento, nas últimas semanas Eu lembro que na última sexta-feira Nós nem almoçamos Ficamos na mata de 11 da manhã até quase 3 da tarde No sol, chuva Então, isso tudo preocupado para que a gente chegue à verdade dos fatos Nós só queremos a verdade dos fatos E isso que é importante Então, continuamos acompanhando tudo Colocando a nossa disponibilidade não só da população de Barcarena Como também dos órgãos do Estado A nossa capacidade tecnológica Ok? Porque eu acho que isso que é importante E o Instituto, o Eduardo Chagas e o Ministério da Saúde Vão continuar acompanhando em Barcarena Não fiquem Preocupados Nós continuamos acompanhando E vamos continuar Tentando estabelecer também Algum método Que a gente possa ter respostas rápidas em Barcarena E também, para finalizar Nós já iniciamos em Barcarena também O estudo de poluição atmosférica Ok? Isso nós não temos previsão para concluir Então, é assim Às vezes as pessoas não sabem tudo o que se está fazendo Mas nós estamos fazendo Muito dentro daquilo que a gente pode efetivamente fazer Então, agradeço a todos Tá bom? Agradeço E eu acho que o diálogo está aberto Todos, assim Você tem uma ideia Nós temos relatórios sobre a questão Envolvendo diretamente a antiga Alonorte Agora a hidro Alonorte Temos relatórios de 2003 Temos relatórios de 2004 Quando houve mortandade de peixe no Rio Pará Por isso, quando se fala assim Ah, é um canal A gente jogou efluente no Rio Pará E parece que foi tudo ok Tem praias ali do lado, gente Tem praias As pessoas usam aquelas praias E as pessoas não foram alertadas Quem decide tudo isso? Me desculpem Mas não há um sistema de alerta para a população Para um empreendimento desse tamanho Com tanto resíduo Não há um sistema de alerta Verdadeiramente não há Então A gente A gente pede, então Que esse diálogo seja realmente aberto Tá bom? Estamos para contribuir no que for possível Tá bom? Não temos perna pra tudo Por isso que é importante Fortalecer laboratórios Fortalecer instituições Até diria aqui De uma forma bem Bem coerente Tá? Você não vê, às vezes Tecnologias básicas Para uma ação rápida Por secretarias municipais Nesses municípios E olha que você está falando De um polo industrial instalado Há quase 30 anos Você não vê Tecnologias básicas Então Isso é realmente muito importante E eu diria mais ainda Lembrando para finalizar Que a legislação brasileira Ela não trata somente de PH Ela trata de muito mais Então Se é para a gente discutir dados Vamos discutir dados abertos Com verdade Então o Instituto Evandro Chagas Está disposto a isso Tá bom? Dados abertos E podemos contribuir Com o que for possível Da CPI Não é também só o problema da Hidro Tá bom? No nosso próximo relatório Já relatamos um outro problema E a gente vai ter que discutir Tudo isso com bastante cuidado Eu agradeço Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti